Eita, meu deus, bucho que é palhaço, a tua sunga tu não filma Tá tendo a raspando a panela no bingau galerinha Me deixa eu filma a tua sunga A tua sunga tu não filma Juntar de saia, de saia e sunga, sunga e saia É uma 10 litros A panela de Tereza Palhaço Panela que é gostosa, a resposta Tá agarrou, tá agarrou Lembrou meu dedo, eu pegando pra trás dele Esse café é meu, é? Não, meu deus, estou esperando que eu tenha gostosa Ele nem vai gostar mais Comece cedo Tá bom? Tá gostoso Eita, se eu for fazer, eu lavo esse mingau a minha Pra tu levar e na hora do dia, eu levo a mingau fria E a mingau quente Ele tem intenção de largar a sua esposa O dia que o mingau, o meu filho estava na geladeira Você até que não ia prestar E não sei como azedou Não azeda não, eu lavei dentro da base Você não passa de uma aventura É a verdade Esse mingau tá aqui desde quando o Cristina tava aqui Naquela semana que ela passou um dia pra mim Aí o Luiz comprou Fazer e não fiz Vou mandar um pouco pra ela Pra ela e uma pra outra E já sai do Corrinho E já sai do Corrinho essa semana É só tudo Desejo parabéns Se ela assistiu o canal Parabéns Corrinho Pelos todos danos Deus te proteja Deus te dê muita vida É a neta de Terezinha que tava fazendo É a minha neta, é a minha primeira neta Já não, é a minha neta É a minha neta Vou ter logo da Zambia nos carros Vou ter logo da Zambia nos carros E aí, dá um alô pra galerinha aí também Pra eles não fazerem isso Comer na panela Você é um palhaço Por isso que eu não gosto dessas filmagens tuas Filma palhaçais Por isso que eu não gosto, por isso que eu não falo Eu não gosto de falar tudo Fala pra não lander a panela 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 Tá, também Diz que eu não gosto dessa porcaria que tu faz Depois assiste o seu canal e vai assistir você no meu canal Deixa eu filmar aí, deixa eu te filmar Eu sou o cameraman Pegar uma colher aqui pra me raspar o copo também, galera Fica gostoso o mingau O câmera é suga Olha aí o mingau aí nas vazias pra dar pra levar pros parentes Mingau de milho, Abelita Mingau de milho, você tá dizendo o que? É o camara-sunga, turma, camara-sunga E a doa tá gostoso demais Bateu aí ou desligou o rádio Bota logo o ferrado de fora daí Eu quero um rádio novo Espera Leva lá pro homem e dá uma olhada nele Tá todo todo Deixa eu só ver esses cachaceiros aí Pra tu levar ali ó, pra tu levar a caixa de Paulinho pra arrumar pra mim É minha essa caixa Não dá pra levar nada Se quiser ele leva Menina, a caixa é pajado, dá uma olhada lá que ele tem na hora de falante